Aê, corugia, rapaz! Já sorri, já chorei, caminhoneiro eu me tornei, viu? Meu pai queria doutor, minha mãe queria engenheiro, mas a força da bomba injetora que batia no lugar do coração, dizia que era pra ser caminhoneiro. Era pra correr sentado com o joelho dobrado, caminhão arqueado, vidro fechado, retrovisor regulado, e o couro ia comendo, o cargueiro correspondendo, tava um par de bonita forma ali nas madrugadas, né, cara? K10 ligando, o somzinho do caminhão ia tocando, bandeira do GEP do lado representando, aí a boca ficava boa de luxo, eita! Era desse jeito desse modelo aí, tá bom, rapaz? Entregava as cargas no horário combinado ali, descarregava, carregava de novo e carregava novamente, deixava preocupados os parentes, duas pilas na mente pra não dormir eternamente, drogado não, chofé caminhoneiro por amor e profissão, viu? Com certeza aí, é nóis aí, transportando o progresso desse país, sendo humilhado, pisado, chicoteado, mas com certeza pelos, pelas crianças ali, né, sendo admirado, sendo bem falado, mal falado, não importa, o que importa é que nós bota pressão, nós amamos essa profissão, né? Fala comigo aí, ó, chofé de caminhão, ser caminhoneiro é um dia ter sido flogueiro, ter ido na pista, tirar foto, como se caminhoneiro fosse um artista, realmente, talvez, seja um artista sem valor, mas eu quero ser caminhoneiro, falou? Todo jovem, carga de horário, 30 dias longe de casa, já dizia o calendário, a família no pensamento, eu chorando por dentro, chorando feliz por fazer o que eu sempre quis, onde eu quero ver todos vocês, no comboio louco de 1-18, quero ver todo jovem sonhador, que não quis ser doutor, pra ouvir o som do freio motor, que quis o odor da lona de freio descendo na serra, o coração acelerado, falando como chegado, o rádio sempre ligado, espantando a solidão, e se realmente esse sonho foi ilusão, por favor, não desista não, porque eu desejo de fundo do coração, ver cada um de vocês em um caminhão, falou? Aquela proteção, e receba meu abraço, que eu mando através do eco do vento, e do meu pensamento. E aí, fala que eu sou um caminhão, que eu it Ostras, e eu amo! Obrigado.